Eu acho que é muito importante a gente estar disputando os espaços políticos do nosso país. Se você parar para pensar, para analisar hoje, nós temos quase 600 parlamentares no Congresso Nacional e apenas um deles é LGBT assumido. Acho que o movimento ganhou força na última década, a gente está conseguindo se organizar melhor, a gente está conseguindo ter um pouco mais de voz e a gente está conseguindo disputar determinados espaços políticos. A gente tem algumas coisas na lei, outras a gente não tem, muito do que a gente tem não é respeitado, a gente tem que brigar pela defesa dos direitos. Não é muito incomum aqui no Brasil a gente encontrar exemplos de como os LGBTs são afetados no mercado de trabalho. Inclusive, vários amigos meus já relataram isso, eu também já sofri umas vezes sobre isso. E sempre são casos que a gente fica um pouco mexido psicologicamente. Eu estava passando por uma fase bem difícil, na verdade. E daí, eu estava bem confuso com muita coisa. Minha mãe percebeu. E aí eu decidi que era hora de falar com eles, porque era uma das coisas que me reprimia muito. Teve uma hora que eu não aguentei e falei, tá, eu sou gay. E eu comecei a chorar. E ela ficou assim, tá, e daí? E foi a mesma reação com o meu pai. Talvez eu não me aceitasse tanto. E isso era o que me impedia de confiar nos meus pais, nos meus amigos, nas pessoas ao meu redor. Eu contei pros meus pais, eles me daram todo o apoio possível, e eu passei uma semana inteira chorando, falando pra minha mãe que eu sentia muito por ser gay. Eu acho que todo ato não deixa de ser um ato político. Mas o ato político acho que vai muito além disso. Começa no nosso dia a dia, com pequenas coisas que vão se transformando, né? Acho que a gente faz grandes coisas a partir de pequenas coisas. A gente tá começando, de uns anos pra cá, a ganhar o nosso espaço, bem aos pouquinhos. Mas a gente tá indo. Os LGBTs da cidade do Rio de Janeiro, finalmente tem um representante aqui. Esse espaço que foi negado pela gente durante muito tempo. Foi negado, vocês sabem por quê? Porque durante muito tempo contaram pra gente e falaram que a gente que era a escola da sociedade. Que a gente não pertencia a esses lugares que a gente hoje tá querendo ocupar e tá ocupando. E a gente tá mandando uma mensagem muito forte aqui. E é por isso que eu levanto tanta bandeira, assim, em tantos momentos. Eu gosto de falar, eu gosto de botar em prática, eu gosto de cutucar, chamar a atenção. O mais interessante é que todo esse ataque, tudo isso que a gente sofre cotidianamente, é revertido de uma forma positiva, porque a gente se une. A gente começa a procurar ganhar espaço, a gente procura uma identidade nova pra gente. E essa identidade é o orgulho, né? A gente quer acordar, a gente quer gritar isso pra poder ver se a gente consegue uma expectativa, a gente consegue algum foco pra poder acabar com isso, pras outras pessoas que hoje em dia ainda não são assumidas também. É importante a gente trazer as diferenças para todos os lares das casas brasileiras, pra o povo brasileiro começar a entender que não somos tão diferentes assim. A gente tem tantos assuntos abordados em diferentes formas da mídia, tantos assuntos abordados na música, na televisão, no cinema. E a cada dia mais isso tá sendo tratado com mais naturalidade. Temos filmes ganhando o Oscar com personagens gays. Porque a minha vontade é que um dia todo mundo pudesse ter uma família como a minha. Eu aprendi muito com isso nesse tempo todo, eu aprendi a cuidar mais de mim, e eu aprendi a me colocar melhor diante das pessoas. Foi realmente totalmente libertador, assim, pra mim. Foi uma das coisas, um dos momentos mais libertadores da minha vida, que eu pude me sentir eu de verdade. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto